Olá, muito bom dia pra você, a hora certa no horário brasileiro de verão, 7 horas e 30 minutos, agora hoje é terça-feira, 18 de janeiro de 2011. Começa mais uma edição do Acontece Regional e a partir de agora você pode participar com sugestões de matérias e também comentários. Mande um torpedo para o número 72-250 e não se esqueça de começar a sua mensagem colocando na frente de tudo as letras BV. Vamos às informações das estradas, a Via Dutra tem trânsito intenso em Jacareí a partir do quilômetro 157 sentido Rio de Janeiro a pelo menos 2 quilômetros de lentidão. Em São José dos Campos o motorista reduz a velocidade sentido São Paulo a partir do quilômetro 146 devido a obras na pista sentido Capital Paulista também. E nesta manhã houve um acidente no quilômetro 117 em Taubaté sentido São Paulo. O motorista de um caminhão perdeu o controle e acabou batendo contra a mureta de concreto do canteiro central. O condutor teve ferimentos leves. Neste momento o trânsito está liberado no trecho onde houve este acidente em Taubaté. Em Guarulhos, a partir do quilômetro 221 sentido São Paulo, há 2 quilômetros de congestionamento pela pista lateral. Por causa do excesso de veículos, opção para o motorista é a pista expressa. Tamoios Oswaldo Cruz e Floriano Rodrigues Pinheiro tem tráfego livre e boa visibilidade. E atenção, se você vai a São Paulo, no rodízio paulistano, hoje não rodam veículos com placas finais 3 e 4. Olá, muito bom dia para você. Nós vamos juntos até as 8 horas da manhã com o Acontece Regional. Aqui estão as notícias indispensáveis para você sair de casa sabendo tudo e claro, saber aí tudo o que acontece na sua cidade e na região. São 7 horas e 32 minutos agora. A rua Almirante Barroso, no Jardim Imperial, zona sul de São José dos Campos, continua interditada por conta de um buraco aberto no último sábado. A cratera já virou atração no bairro. O buraco é tão grande que engoliu um carro. Esta dona de casa estava no veículo no momento em que a roda começou a afundar. Eu parei o carro e desci imediatamente e mandei o meu irmão sair do carro. De repente que eu olho, saí do carro e olhei para trás, o carro já estava com a lataria encostada no asfalto. Eu fui até a casa da mãe, voltei imediatamente, o carro já estava com as quatro rodas afundadas no buraco. É o único meio de transporte que eu tenho para trabalhar e locomover minha mãe de idade. O asfalto cedeu por causa do rompimento de uma galeria de águas pluviais. Por precaução, quatro residências próximas do buraco foram interditadas pela Defesa Civil. A Sabesp vai remover o veículo e iniciar as obras de reparo na tubulação, mas não informou quando o trabalho será feito. Agora 7 horas e 33 minutos, uma semana depois da tragédia provocada pela chuva que matou 5 pessoas em São José dos Campos e mais de 600 no Rio de Janeiro. Uma onda de solidariedade contagia os municípios da região. A campanha de arrecadação de donativos para os desabrigados cresce a cada dia. Água, alimentos e produtos de higiene pessoal são os de maior necessidade. As doações chegam a todo momento. Cada voluntário é movido por um sentimento. Eu reuni a minha família, meus filhos e com a consciência de todos nós que não adianta a gente ficar somente sentado no sofá sem fazer nada. Então acho que cada um ajudar um pouquinho, tirar uma peça de roupa, conseguir tirar um litro de leite da sua casa vai ajudar muitas pessoas. Devemos ajudar as pessoas que estão lá, desabrigadas. E com o pouco que a gente tem a gente vai dividir. Se cada um fizesse um pouquinho, um litro de água que cada um trouxesse, eu acho que seria muito importante para tanta gente que está precisando tanto. Em São José dos Campos, são mais de 200 famílias desalojadas. 39 delas estão com a casa condenada. As demais estão interditadas e aguardam o fim das chuvas para serem reavaliadas. A avaliação técnica só depois do período da chuva, ou seja, final de março, também podendo prorrogar até 15 de abril, que é o período da cheia. Só aí que nós vamos poder ter uma noção do estado do solo. De repente, algumas casas já podem estar em situação mais grave, porque pode haver ainda escorregamento. Só para o Rio Cumprido já foram distribuídas 20 cestas básicas, mais de 3 mil peças de roupas, além de cobertores e lençóis. Agora, a Cruz Vermelha se une com mais de 50 postos de arrecadação em toda a região, para ajudar também os cariocas. Em São Luís do Paraitinho, nós conseguimos, via Cruz Vermelha Jacarei e São Paulo, 105 toneladas. Então, nós pretendemos algo muito parecido ou maior. Já são muitas roupas, mas não é só o vestuário que é importante. As mais de 300 famílias desabrigadas da região precisam de água, alimento e remédios. A soma dessa solidariedade vai trazer esperança para a vida de quem perdeu tudo. Além das doações, o poder público precisa fazer a parte dele. A Prefeitura de São José já apresenta soluções para as famílias do Rio Cumprido. A partir da próxima semana, elas devem receber um auxílio de 500 reais, depositados em conta corrente, que vai ser aberta pela Prefeitura. Existe também um recurso adicional que eles receberão do Estado, de mil reais por família, isso uma parcela única, para aquisição de móveis e utensílios que foram perdidos em função de não poderem adentrar nas suas residências para retirar. As casas que forem definitivamente condenadas pela Defesa Civil, essas pessoas receberão nos próximos meses uma casa do sistema habitacional do município. Veja agora como ajudar as vítimas das chuvas em outras cidades da região. Em Lorena, as contribuições devem ser entregues na sede da Secretaria de Assistência Social, Rua Dom Bosco, número 47, no centro. O telefone para informações é o 3157 5042. Em Jacareí, roupas, água, alimentos, produtos de limpeza e higiene podem ser levados ao ginásio de esportes, que virou ponto de arrecadação. As doações devem ser feitas das 8 da manhã às 5 e meia da tarde. Informações no fone 3951 3430. E pelo menos 100 casas do bairro Ponte Alta em Aparecida foram inundadas pela cheia do Rio Paraíba. E aproximadamente 400 pessoas estão desalojadas. A Defesa Civil acredita que a enchente tenha sido provocada pela abertura de comportas nas represas que atendem a região. O campo de futebol ficou submerso. O Parque das Crianças também. Nem a igreja escapou. Nas ruas, ao invés de carros, canoas. Resultado do transbordamento do Rio Paraíba. As águas subiram quase 2 metros e atingiram cerca de 100 casas no bairro Ponte Alta em Aparecida. Problema que já virou rotina na vida de quem mora aqui. Chega a sua época de janeiro e o bicho pega mesmo. Aí começa a dar enchente, sobe a bala pra cima e quem fica prejudicado é nós, né? Segundo a Defesa Civil, 400 pessoas estão desalojadas. Apenas uma família foi para o abrigo da Prefeitura. As demais buscaram apoio na casa de parentes e amigos. Além disso, preservada a vida, os bens materiais a gente está tentando, à medida do possível, providenciar cavaletes de madeira para que essas pessoas possam levantar seus móveis e seus pertences, assim preservando o seu patrimônio. No momento, a gente está distribuindo também caixas de madeira para que as pessoas possam fazer esse levantamento desses bens e evitar, assim, prejuízos materiais. Mesmo ilhada, Dona Simone resolveu ficar em casa, na esperança de que o rio pare de encher. A água do Paraíba, a água do resgoto também, que está retornando para fora. E ela, meu filho, tem que pisar ali para sair, porque a gente está ilhada. É horrível, porque o cheiro vai forte dentro de casa, né? O cheiro forte de esgoto dentro de casa. 19 milímetros foi o índice pluviométrico registrado aqui em Aparecida neste fim de semana. É muito pouco para provocar uma enchente como essa. Por isso, a Defesa Civil acredita que a cheia tenha sido causada pela forte chuva que atingiu São José dos Campos e Jacareí e também pela possível abertura de comportas nas represas que atendem a região. Há indícios pelo fato das águas do rio paraíba estarem não mais barrentas. Isso é configuração de que pode ser água de reservatório e não água que escorreu por encosta, água de chuva forte. Por isso, a gente tem essa suspeita. Enquanto a água sobe, o comércio contabiliza o prejuízo. Neste bar, o movimento caiu 90%. Daí nós ficamos no prejuízo, inclusive o vizinho meu ali, nem trabalhou. Eu ainda trabalhei um pouco, mas ele nem trabalhou. A SESP, que administra a usina hidrelétrica de Jaguari, informou que desde o dia 5 de janeiro mantém o vertedor de água funcionando para diminuir a vazão. Chegou a 123 metros cúbicos por segundo. Já a empresa Light, responsável pela usina de Santa Branca, garante que opera normalmente com vazão de 70 metros cúbicos por segundo. Atenção para os locais fiscalizados por radares móveis em São José dos Campos nesta terça-feira. Na Zona Leste, tem radar na Avenida Carmelina Alves dos Santos e Rua Ceci. Na região Sul, o equipamento está na Rua Bacabal. E na Zona Oeste, o radar foi instalado na Rua Curifeu de Azevedo Marques. E veja a seguir a previsão do tempo para esta terça-feira em toda a região. Aproveite o nosso intervalo para conversar com a gente. Mande um torpedo do seu celular. Era o número 72250 e comece a sua mensagem com as letras BV. Agora às 7h40. O Acontece Regional volta em instantes. Música 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 Música